Não sou do tempo De dois azuis De décadas douradas Quando árvores floriam E ainda Eram olhadas Eu não sou do tempo Em que sagrada É procissão Quando os sinos Tocavam Para acordar A população De roupa Branca estendida De cestas De maçãs Espelhando a luz Do sol Do murmúrio De amanhã Vejo Deus Oh, não sei dizer adeus Eu não sou do tempo Da rádio Da rádio No alpendre De casa Toda a família Ouvia E eu E eu Lembrando Não sei dizer adeus Não sei dizer adeus Não sei dizer adeus Não sei dizer adeus